Música E ae galerinha, beleza? Já tem aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, dessa vez eu estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Beauty Battle Aqui no canal, nunca mais trouxe Beauty Battle pra vocês Então eu decidi estar trazendo aqui no servidor do Insta MC Bom galera, vou esperar começar aqui a partida E quando eu começar, eu volto, beleza? Beleza galera, eu volto e a gente vai ter que fazer uma árvore Uma árvore, velho, árvore, easy né velho, easy Eu vou fazer simplesmente a maior árvore, né parça Eu vou precisar de aquele agila, porque eu quero fazer um bagulho insano Essa agila e essa azila A outra agila não veio Ô filha, vem né, já vem porque... Vem pro papai, vem pro papai Vamo fazer uma árvore linda, mano, aqui Porque, porque sim, né velho Eu vou diminuir minha render distance Pra, pra dois Não, pra deixar assim mesmo, né É, deixar assim mesmo Porque do mesmo jeito alagando Vamo simbora, né Vamo fazer um bagulho lindo aqui, velho Fazer uma parada sinistra aqui Do forever's no for hive, né Boa, nossa senhora Vamo clicar aqui, 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 aqui Tem que ser um bagulho proporcional Quanto aqui? Quatro Isso, um Dois Três ou dois? Dois Um, dois, três, quatro Aqui, 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 aqui Ô caraças Né, o carágono Quatro também Tudo certinho Tudo nas proporções, né velho Tudo nas proporções Aribabes Aqui Nossa, é dois, né Pera aí Aqui tem cinco, né Já comecei a contar errado o bagulho Vamo lá, galera Bom Bom Que bosta, né Que bosta, né Velho Ai, fuck Fuck, fuck Fuck Punk Boa, galera Boa Começamos bem, né Já começamos bem Fazendo cagada Né, Jotan Já faz cagada, né Parça Já faz cagada Mas tem quatro minutos ainda Eu tenho quatro e um minutos Fazer, fazer uma árvore Uma árvore Mas minha árvore vai ser insana Vai ser a super árvore Né, parça Não, aqui tá muito alto Não, não, né Nossa, vai ser a super Nossa, velho Vai ser insano isso aí Ó Ó, boa Galera, se vocês tiverem ouvindo de fundo Aí um barulho fazendo Bem baixo ou alto Não sei, sei lá Como vai que tá na gravação Desculpa É porque meu notebook Tá meio sujo por dentro Tá ligado O cooler E fica fazendo esse barulhozinho chato Que eu odeio Dá dor de cabeça Dói na minha mente E quando fica fazendo esse barulho Dá uma travada no Minecraft Então É É Complica tudo, tá ligado Mas é isso Se tiver fazendo esse barulho aí Desculpa mesmo, tá E é nóis Em breve eu vou andar Fazendo limpeza zero Aqui Caraca Três Me vai faltar Meu Deus do céu Rápido Senhores e senhoras Três Foclin de minutinho Vamo lá Rápido Nem vou olhar pro tempo Porque eu tô Uma Eu tô com outro tempo Tá ligado Vocês viram né Que lago Galera Se eu tiver também Meio troncho Tá ligado É É porque eu tô Com o teclado novo Aqui de IPC Tá porque Meu notebook Do meu notebook Eu febrei uma das teclas E eu tô com o de IPC Então Sei lá Eu tô me apropriando ainda Tá porque é diferente Do que Do que Notebook Tá ligado Eu não Fica uma árvore Que não vai Eu tô ligado Que essa árvore Aqui não vai dar Tempo pra me fazer Tudo Tá ligado Do jeito que eu tô imaginando Porque É o que não vai dar Ai Fuck God Micah Nossa Tô falando Em japonês Em coreano Eu tô falando Em que Aqui Mano Eu tô 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 Vamos lá Galera Também ontem Saiu uma intro Novo aqui do canal Beleza A nova intro Vocês viram aí No início do vídeo Nova intro Do canal Até o ano que vem Beleza Então Peço a vocês Que já Passam lá Dá o like Beleza Ficou bem legal E é nois Tá E é nois E é nois E é nois É nois Ah velho Eu não vai Acho que dá tempo Tá ligado Nossa Eu fiz uma cagada Né mano O que eu tava fazendo Tá ligado Já sei o que eu vou fazer Vou pegar uma árvore Não Vou fazer uma árvore Aqui dentro Tá ligado É É Não Ó velho Eu tava fazendo Uma coisa bem errada Nossa árvore Que eu falhei Falho lindo Né mano Caraca Velho Eu falhei lindo Aqui ó Porque eu tava Vendo se viria Fazer uma coisa Eu vim fazer um tronco gigante Tá ligado É Que fase Né Que fase Já vai Né cara Tá mal Quem era bom Pra quem era O mestre Assim Das construções Seu que nunca Tá mal Tá mal Mas vamos Vamos fazer aqui dentro Uma árvorezinha Um troncozinho Aqui ó Vai ser aqui Como se fosse uma entrada Pro Pro parque Não Boa galera Nossa Agora vem uma coisa legal Aqui amigos Ó Foi uma coisa legal Né Pra visitar a super árvore Nossa Super árvore Velho Aqui É a super árvore Entrando em ação Isso Boa Garota Boa Garota Olha Já bota Uma ideia Em cima da outra E vamos nessa Né velho Vamos nessa Porque é nóis Vai ser a super árvore Aqui Tá ligado Vamos ver 20 segundos Pra uma super bosta De árvore Nossa velho Não velho A dificuldade de fazer Uma árvore Pra pessoa Olha a dificuldade De fazer uma árvore Velho Árvore Tá ligado Não é um carro Não é um avião É uma árvore Mano Eu tô muito mal Velho Caraca Eu tô perto de aposentadoria Na Minecraft Tem aposentadoria Pra Minecraft Isso Acho que eu vou tomar Um Um Spod Não Bota aqui Ali Ali Bota aqui Também Aqui Assim Super árvore Bosta Tá ligado É Eu penso que a minha Tá uma merda E o cara faz isso Velho É Mas tá melhor Do que a minha Vou dar um mais ou menos Tá cara Vou dar um mais ou menos Que tá bem melhor Do que a minha Então é nóis Praxas Parcinha Baneta Passada Abaixa Vamos lá Vamos lá Galera Vamos lá Vamos pro próximo Aqui que é um O do e um Caraca O cara só fez árvore Ah mano Ele fez uma Nossa mano Bom 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 É bom É bom É isso Pô Aí Ficou legal Mano Gostei Da paradinha aqui Que ele fez Fez uns detalhes Aqui no chão Eu já tô vendo Que até eu Já vou perder Tá ligado Já tô até vendo Nossa O cara fez um monte De árvore Ele plantou Um monte de árvore Mais ou menos Porque tá no tema Pelo menos Tinha feito uma árvore Com bobinha Né mano Sim Mas mais ou menos Porque tá no tema Assim Tem alguma coisa A ver Fez uma árvore Pelo menos Já eu Eu faço aquela Maravilha Lá Que vocês falam Eu queria fazer Um árvore super gigante Né Do minecraft Em 5 minutos Então não dá Né velho Que bosta Né Mas aqui Também fez a mesma coisa Só plantou Mais ou menos Pra ti Mais ou menos Mais ou menos Se eu ganhar Mais ou menos Tá ótimo O que é Caraca Caraca Árvore de água Nossa Mais ou menos Eu não entendi Assim a ideia dele Tá ligado Mas De boa Mais ou menos Pra ti Tá velho É nóis E se estiver vendo o vídeo Deixa o seu like Deve estar vendo o vídeo Deve estar E o servidor lagou Parabéns Parabéns pra você Tá aqui Já votou Tem outro cara Nossa velho O cara fez a árvore Ah velho Eu gostei da ideia Já vai mais ou menos Pra lá Pra você É aquela árvore Lá da família Eu acho Árvore da paternidade Da fraternidade É Fraternidade Ficou legal Né Mais ou menos Pra tu também Que é árvore Tem que fazer uma coisa Legal Né velho Legal Nossa senhora Cadê o meu Acho que o meu Até pulou Porque na hora Que largou o servidor Completamente Agora Vamos recomeçar Nossa É Bom Tá bonzinho Eu queria fazer Uma parada linda Velho Eu havia Tô decepcionado Com minha árvore Tenta melhor ter plantado Ah Fuck Velho Não é bom Não é pra você Não O bom era pra outro Cara Que também Foi duas vezes Mas você viu É uma bosta Ah o cara fez Uma coisa De piquenique Vai mais ou menos Pra você Né Noises Noises Quem é o próximo Quem vai ser O próximo Árvore A conquistar A vitória Olha a minha Bosta de árvore O cara já tá com o negócio Vermelho na mão Eee Eee Aqui dentro tem minha árvore Além dentro tem minha árvore Ela é Protegida pelo governo Da madeira Tá Governo da madeira É pra você Proteger as árvores Assim E é E é Nois Caso Que eles querem Patrocinar Fiquei Quanto Em décimo lugar Ae Eu sabia Que eu ia chegar lá Essa meta Muito Último Ah Eu ganhei Uma Com um ponto Valeu Valeu Que ele deu um ponto Mas é isso Galera Esse foi o vídeo Deixa eu só fazer Esse download De terreno Aqui Tá É Só fazer Eu download E é nois Bom galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Com o vídeo Se diferenciar Tá De beauty battle Do canal Então se vocês gostaram Like Favorita Se inscreve No canal Se inscreve Meta de 60 likes Nesse vídeo Segue nas nossas redes sociais Snapchat Twitter Instagram E curta Nessa fanpage E é isso galera Valeu Falou E Fui